Hoje vou voltar e me mandrigar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não dá pra nada Ela não conhece o meu passado Vou levantar minha pressa e me deixa As andorinhas voltaram e eu também voltei Pois arrumei o rio e um dia que deixei Nós somos andorinhas Diga-nos por favor para o povo do Facebook E outras comunidades internacionais Em que se destaca esta festa? Qual é o foco principal e há quanto tempo se realiza? A festa das flores é tradicional há 76 anos Aqui em Joinville Ela é a maior da América Latina E muitos países vêm visitá-la Ovidamos a todos a vir participar da festa Essa seleção Por exemplo, quem que foi a primeira rainha Como que é? Como funciona? Ele tem contribuído bastante, sim E somos eleitos em duas princesas e uma rainha A eleição ocorreu na última quarta-feira Com 15 candidatos Gostaria de saber um convite para o povo que queira visitar Joinville Será bem recebido Mas eu gostaria por vocês Sim, convido a todos Para vir prestigiar a festa das flores Que já tem há 76 anos É a mais antiga festa do Brasil Onde tem também o festival de dança Para contribuir com todas as cidades, vizinhas e estados Fique à disposição Esta festa dura quantos dias e em que mês se realiza? Se realiza no mês de novembro Durando cinco dias Ela vai até domingo Do dia 11 ao 16 de novembro